Olá pessoal, estou aqui direto da sede da Natura, em Cajamar, para trazer mais detalhes do grande lançamento de todo dia no segundo semestre, Nospecã e Carité. Essa linha foi desenvolvida pensando nas necessidades da pele extra seca. A gente sabe que é um tipo de pele que pede uma nutrição mais intensa, acima da média. E para falar um pouco sobre os benefícios dessa linha, eu vou conversar com a Thalita, a nossa especialista em hidratantes. A linha Nospecã e Carité tem cinco produtos. O primeiro é o hidratante corporal 400ml, que tem uma textura super cremosa, nutre e hidrata a pele intensamente, além da fragrância que é uma delícia, né? Para complementar a hidratação, nós temos a manteiga ultra hidratante, que tem a inovação de formar um filme super protetor na pele. Temos alguma novidade para as mãos? Temos sim. Temos hidratante em mãos, que deixa as unhas 28% mais fortes. Nós temos um sabonete líquido nessa linha? Temos um sabonete líquido em óleo, que hidrata por até 8 horas, não deixa a pele oleosa. Além disso, ele tem 68% de óleos vegetais e também ajuda no deslizar da lâmina na hora da depilação. A linha conta também com um sabonete em barra. Ele limpa, evita o ressecamento e, claro, é uma ótima opção de presente, né? Eu adorei a nova linha. Para mim, a pele que é ressecada, ficou incrível. E a fragrância é muito gostosa. Esse lançamento é especial pelas fórmulas de alto resultado na pele. As pesquisas realizadas com consumidoras mostraram que a fragrância dos produtos superou muitas expectativas. E as entrevistadas afirmaram a eficiência da linha. Sentiram a pele muito mais hidratada e com um toque suave após o uso. Você precisa experimentar. Eu tenho certeza que você vai adorar essa novidade. Um grande abraço!